Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para falar sobre a diferença entre a pedra cinza e o contato zero. E aí, você sabe a diferença? Você sabe a hora que você tem que aplicar um ou outro? É bem simples. Quando você tem um vínculo com a pessoa narcísica e infelizmente esse vínculo não pode ser desfeito, você tem que sim aplicar a técnica da pedra cinza. Agora, quando você não tem mais vínculo, já teve a dinâmica tóxica, você precisa se cuidar, você precisa se curar, você tem que aplicar o contato zero. E como eu sempre falo, contato zero até o talo do fiofó, por todo o infinito, por todo o sempre e mais 5 dias de bônus. E se possível, mais 3 encarnações. Ou seja, é ruptura total. Mas quando isso não é possível, você tem que sim aplicar a técnica da pedra cinza. E o que é a técnica da pedra cinza? A técnica da pedra cinza consiste em aplicar quando você tem um vínculo com a pessoa narcísica. Por exemplo, um filho, por exemplo, um animal de estimação. Outro exemplo, você trabalha e essa pessoa também está no seu ambiente de trabalho e você precisa do rendimento, você precisa desse emprego. Uma situação de escola, você estuda junto ou você faz faculdade junto e você já está sociabilizado com a turma e você não quer ter uma ruptura porque acha que isso vai influenciar no seu aprendizado. Então você tem que aplicar a técnica da pedra cinza, que consiste em não dar emoções que vão ser identificadas como suprimento a pessoa narcísica. Essas emoções podem ser. Ele escreve aquele texto enorme no WhatsApp, você vai lá, visualiza e dá um joinha. Ele vem e te para na porta do restaurante, da faculdade ou do trabalho reclamando de um monte de posturas, falando mal de todo mundo. Quando você ouve, ok e sai. Sempre, ok e sai. Se você conseguir passar três meses tendo falado com essa pessoa cinco palavras, parabéns. Isso é a técnica da pedra cinza. Não passe disso. Espero que vocês tenham entendido. Eu procurei resumir ao máximo. Então é o seguinte. Quando é possível a ruptura, contato zero, talisco, felfolisco, até o infinito e além. Quando não é possível a ruptura, joinha, falas secas, não dar emoções à pessoa narcísica. Eu sou André Moreira. Gênero e sexualidade sempre na veia.